Os motoristas mineiros pagaram menos pelo licenciamento de veículos em 2023 Um alívio no bolso no começo do ano, quando o orçamento das famílias está apertado A redução acontece graças a uma lei aprovada pela Assembleia O valor da taxa de renovação de licenciamento anual de veículos neste ano é de R$ 33,66 A quantia é 75% mais barata em relação aos R$ 135,95 cobrados no ano passado A norma sancionada em maio de 2022 teve origem num projeto de lei do deputado Cleitinho Azevedo O parlamentar considerou indevida a cobrança da taxa Porque o certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV, passou a ser digital O que eliminou os custos com a impressão e o envio do documento pelo Detran-MG O Estado hoje não presta mais esse serviço para a população, para cobrar essa taxa Hoje a própria população mesmo online consegue fazer isso, não precisa mais desse papel moeda A norma também revogou a taxa de emissão de segunda via do CRLV Uma vez que o documento é apenas eletrônico A taxa de licenciamento deve ser paga até o dia 31 de março de 2023 O pagamento já pode ser feito, seja diretamente nos bancos ou por meio de uma guia emitida pela internet Além do licenciamento anual, também é preciso pagar o Imposto Sob Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA A escala de pagamento tem início no dia 13 de março Já o seguro DPVAT, que cobre indenizações sobre acidentes de trânsito Permanece com a cobrança suspensa em 2023 Música Música Música